Vamos a ouvir, vamos sim! Vamos à música, no palco do Domingão, Mónica Sintra! Danças outra vez comigo Diz-me que ainda consigo Ser contigo quando me apertas contra ti Foi bom demais, mas acabou Desde então a vida para mim mudou Penso, repenso no que mais podia ter feito Eu não tinha olhos para mais ninguém Mas tiveste medo de ir mais além Sempre assumi que serias meu por direito O vento passa e eu ainda te sinto respirar Numa dança só nossa Dou-te o que ninguém mais te pode dar Um, dois, três Danças outra vez comigo Diz-me que ainda consigo Ser contigo quando me apertas contra ti Um, dois, três Sinto que te deixo louco Um, dois, três Apertados num só corpo Numa noite em que não te deixo mais Sair de mim Toca, sinto, saboreia o que sou Sussurra ao meu ouvido Se precisas do que eu te dou Não, não vale fingir Nem vale enganar É de te esconder Nascer sem ler no teu olhar Por muito que queres fugir Eu vou te encontrar Porque afinal Sou-te o que ninguém mais te pode dar O tempo passa e eu Ainda te sinto respirar Numa dança só nossa Dou-te o que ninguém mais te pode dar Um, dois, três Danças outra vez comigo Um, dois, três Diz-me que ainda consigo Um, dois, três Descer contigo quando me apertas contra ti Um, dois, três Sinto que te deixo louco Um, dois, três Apertados num só corpo Um, dois, três Numa noite em que não te deixo mais Sair de mim Um, dois, três Danças outra vez comigo Um, dois, três Diz-me que ainda consigo Um, dois, três Contigo quando me apertas contra ti Um, dois, três Sinto que te deixo louco Um, dois, três Apertados num só corpo Numa noite em que não te deixo mais Sair de mim Sair de mim Um, dois, três Eu sinto que te deixo louco Um, dois, três Empertados num só corpo Um, dois, três Numa noite em que não te deixo mais Sair de mim Um, dois, três Uhul! Um, dois, três